Clique, go! Esse som que tá chegando aí, sim, é do Balacobaco, é do Telecoteco, com participação especial do Neguinho da Pecha-Flor. Eu sou Gilmar, não, 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 eu não sou Gilmar, são eles. Bem, não, sim, não, não, bom, ronda aí, vai. Essa é a nossa fuma do bagote! Oh, Neguita, Pecha-Flor, hein, cheio! Muito obrigado! Pra subir nessa vida não tendo guarida, tem que ter malandragem, que se o jogo é a vera, se liga, galera. Tem que ter malandragem, malandragem que eu digo é lutar pra vencer, e na ginga, no papo, virar o placar. Um Gilmar pode ser qualquer um, mas não é qualquer um que nasceu pra Gilmar. Apareço na tela e não sou de novela. Eu sou Gilmar, tô afim da Rocita e namoro a Estela. Eu sou Gilmar, se me deixam de fora eu pulo a janela. Eu sou Gilmar, um Gilmar pode ser qualquer um, mas não é qualquer um que nasceu pra Gilmar. Malandragem que eu digo é lutar pra vencer, e na ginga, no papo, virar o placar. Um Gilmar pode ser qualquer um, mas não é qualquer um que nasceu pra Gilmar. Tá na hora do rango, eu avanço a panela. Eu sou Gilmar, eu não como no prato, eu só vou de tijera. Eu sou Gilmar, e no meu tempero tem cravo e canela. Eu sou Gilmar, um Gilmar pode ser qualquer um, mas não é qualquer um que nasceu pra Gilmar.